Música Mais atrás outra vez com o Felipe Machado Daí Felipe Machado Esporte veio sobre todos os campeões Olha o escanteio cobrado pelo Daniel A bola viajou, toque de cabeça pra defesa do Lucas Foi lá no canto pra buscar o goleirão do Havaí Felipe Machado faz o cruzamento Lucas tirou E não tirou legal né, deu sorte o Lucas agora E o Maurício fez a falta Jogo parado mais uma vez, olha de novo aí como o Lucas Dá o soco pra baixo né, o soco não foi legal né Felipe Machado, cruzamento pra área, pro Manuel E a bola pra linha de fundo O Manuel se apresentou muito bem dentro da área E errou o golpe Bola na direita Daniel Guedes no cruzamento lá do outro lado Arthur Kaique mandou pra fora E se chocou com a trave A preocupação de todos do campo Ele bate o braço na trave E vai tentar chegar agora ó Com o Matheus lá na frente pro Regis Ele se joga na bola E por muito pouco o Ayrton não mete contra o próprio gol Moreno Arnaldo na marcação Marcelo Moreno Bate pro gol Frigieri cai pra fazer a defesa Aos 27 minutos do segundo tempo Arriscando de fora da área o Marcelo Moreno Olha o cruzamento Olha a chance Olha a chance Olha a chance Gol O do Havaí O leão da ilha ruge alto no Mineral Aos 33 minutos 33 minutos O Havaí consegue o seu gol Ele entrou no segundo tempo Assistência do Getúlio Lá do outro lado Pedro Castro Pedro Castro Mais atrás Regis tenta o passe Valdívia tira Regis pega a sobra Regis bate pro gol Frigieri Eiffi A CIDADE NO BRASIL